E a mensagem, a mensagem de Jesus hoje é que a vossa tristeza se transformará em alegria. Essa é a mensagem de Jesus para hoje. Nós estamos tristes vendo a catedral vazia, mas estamos felizes que o Espírito Santo está conosco. Tanta gente nos acompanha, como acompanhou pelas ruas. Então assim nós já invocamos o Divino Espírito Santo. E agora peço que os festeiros, capitães de mastro, deixem a sua mensagem. Pois nós vamos abençoar aqui este império que foi com tanto carinho preparado para o Divino Espírito Santo. Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva!